Estamos ao vivo aqui com a apresentação da Playstation que a gente tá vendo agora, tá rodando no PC, emulando a experiência do Playstation 5. Vamos ver o que que é. Pelo visto é trailer atrás de trailer hoje, hein, dele? Tomara, viu, cara? Estamos ansiosos aí, vamos ver o que que se trata. Ih, é o projeto de arte! Ah, não é. Final Fantasy. Vocês todos sabem o objetivo. Aqui, por enquanto, tá só uma fogueirinha, só que é a bonfire. Cara, isso é... E só o dominante. Au. Como nós ainda sabemos que a garota foi? Tem muita cara de Final Fantasy, cara. Tem muita cara de Final Fantasy. Question orders. All over. Nossa, é Final Fantasy, olha em Chocobo! Meu Deus do céu, Final Fantasy 16, cara! Meu Deus! Sergeant, they've summoned their Icon. Icon? Meu Deus! Que pique a bloody mountain! Chiva! Que bonito! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Caramba, mano, o bagulho tá incrível! This will be a bitter fight. Nossa, achei que aquela voz grossa era do menininho, cara. Você não deveria estar fora das portas. Meu Deus do céu, Final Fantasy 16, nós discutimos isso. Vem, Johnny. Isso significa que não é o Project EAT, hein, cara. Ou é ainda, cara. Mas cadê a mina? Calma! Eu sou a Joshua Shiel. Eu sou contigo para proteger. Meu Deus, a Magistar está de volta. É, 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 é. É em tempo real, igual foi na Pan-Skin, só que um pouquinho diferente, hein. O que você quer dizer que você refusa? Cara, que trailer grande, velho. Pledge your sword to our court! What does it matter? Of course the Dalmex had to keep that thought. Without the blessing of the Mother Crystal, we cannot defend our realm from the spread of the blood. Oh, I've seen it under the belt. The Vita Imperial Imperial. They already made the Vita. I think the Tetsuya is on Remake 2. Tetsuya has become a entity. It's a lot of jokes. Yeah. Oh, that's not bad. It's like a flashlight on the fire. This is impossible. Nossa, que cara de personagem de Final Fantasy XII. Que isso? Era o Mifriti Top Motherfucker. Não, não era o Mifriti não, era um humanoide. Parece o Mifriti versus Fex, né? Parece o Mifriti versus Fex, né? Deu forma a nossa história. Galera, vocês estão ouvindo bem a gente? Mano, que nós estamos ouvindo. Mano, que treino incrível. O que será que eles estão ouvindo, hein? O que será que eles estão ouvindo, hein? O que será que eles estão ouvindo, hein? Nossa, cara, sangrão. Mano, é a sanguinolência do universo. Olhe, esse personagem não parece a personagem do Grand Chats, só que, tipo, homem. Calma aí, daqui 10 segundos eu vou. Tão ouvindo bem, show de bola. Então não vou mexer mais. Final Fantasy 16 confirmado, meu Deus. E o símbolo são as criaturas, cara. Exclusivo, hein? E também vai chegar no PC. Que brincadeira. Daqui que... Ixi. Ixi, velho. O que está acontecendo com a Esqueda Final Fantasy, bicho? Galera, nós gravamos isso aqui em reação ao Final Fantasy 16. Vamos postar no nosso YouTube. Então, depois, a gente volta com mais detalhes, gravando um novo vídeo. Mas fica para vocês, no YouTube, essa reação incrível. Porque eu estou extasiado, Lê. Segura 5 segundos aí. Não tem como. Bicho. A gente volta com ele, bicho. Tchau.